Oi, finalmente voltamos, senhores, com mais um episódio da nossa série de Mad Max, sim, eu peço desculpas pela demora, como eu já falei, realmente é meio difícil de gravar, mas estamos aqui, eu limpei o... Opa, consegui passear ali, reto pelos caras, vambora, vai, 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 só pega o arpão e se prepara pra qualquer coisa. Estamos indo embora para roubar uma tinta, jovens, então meu objetivo depois foi limpar a ameaça de alguns terrenos do Brutegash e da... e da... e da Pink Eye, beleza? Deu um baita trabalho, foi, eu diria que umas três horas de gameplay aí, sem brincadeira, opa, sai daqui, sai, sai daqui, amigo. Caralho, peraí que eu perdi o controle, vamos outra, esquema é só afastar e... Boa, tchau, entrou em choque, hein, já entrou em choque aquele ali, já saiu, até largou o carro, cuzão. E a gente vai lá agora então pegar mais uma peça pro nosso, pro nosso Magnum Opus, na verdade uma pintura, porque sim, é importante a aparência na hora da guerra. Você não vai pra guerra, né, mal vestido, então nosso carro não vai pra treta mal pintado, senhor, essa é a real. Eu fiz algumas melhorias dele, fiz algumas melhorias no Max também, e a gente tá boludão, boludão. Olha o tamanho desse comboio, esse comboio é meio difícil, já tentei atacar ele umas cinco vezes e nunca consigo, então eu não vou nem tentar de novo. Chancar aquele cara dali, deixa os caras aí pro comboio. Tem um sniper ali. Caralho, velho, mano, esse território da Pink Eye tá muito cagado, velho. Olha, eu reduzi pra caramba a ameaça nele, velho, na moral. Beleza. Destruímos ali, agora a gente continua indo aqui pelo nosso caminho, passamos reto pelo comboio por razões de... Mano, não vale a pena a treta. Quer dizer, até vale. Mas é muito difícil. Caralho. O jogo tem a função fast travel, né, de pular umas etapas do jogo, mas eu acho meio embaçado de usar. Eu gosto de usar, mas acho muito relativo de usar, mas só quando for realmente necessário. No caso aqui, acho que a parte da exploração ainda tá bem importante nessa altura do jogo. Sai daqui, rapá. Sai daqui, rapá. Boa. Peguei. Ah, tenho que pegar com a frente do carro, mano. Caraca, tá osso, velho. Tô sentindo a porrada nos caras, mas eles tão aguentando, parceiro. Os bichinhos são blindados. Blindão. Foque. Pô, pegou. Ah, não. Não, viado. Sai, sai do carro, sai do carro. Vem pra treta, então. Adoro quando eles descem pra treta. São muito burros, né, mano? Na moral. Na moral, amigão. Burro pra caralho. Opa, aquilo ali foi mentira, hein? Olha o cara, mano. Bugadão, tio. Sai de cima do meu carro, rapaz. Olha. Caralho, eu tô com um carrinho blindão aqui. Deixa eu recuperar o meu. Quanto tempo eu tô perto? Ah, não. Tô longe do lugar. Não dá pra... Dá pra comprar essa... Dá bom, dá pra comprar essa treta, hein? Mano, tio, me encontra lá. Já é. Partiu. Olha aí, ó. Ha, ha. Mas eles vão vir pra treta. Tem escudão, velho. O cara pra trás. Já era, ó. Dibrei os caras com o carro deles, parceiro. Maluco burrão, mano. O cara sai do carro e deixa a chave na ignição ali e vai pra treta. Alguém vem e rouba o carro, não sabe por quê. Idiota. O objetivo é ali, ó. A impressão minha. Dá pra cortar pelas dunas. É ali, ó. Vou muito furar pelas dunas aqui o caminho. Pegar a tinta do Rim Job. Isso quer dizer que vai ter batalha com o boss. Normalmente o boss que dá tinta. Opa. Ai, carrinho lixo, hein, tio. A galera que loucona, mano. Vem, gente. Me ajuda aqui, ó. Somos da mesma gangue, vai. Me ajuda, hein. Não. Sa... Não. Ó. Me respeita, rapaz. Tá, porra. Tô causando aqui, velho. Vambora, vai. Tchau. Sai daqui, moço. O pior carro perdeu o hardware aqui, o controle. Vambora. Vai, 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 vai. Vai, vambora. Vai, vambora. Que é ali que é o meu objetivo. Eu não preciso comprar... Ih, caralho. Que eu vou precisar do meu carro, mano. Eu não vou aguentar essa treta, não. Foi dois. Sniper pra cacete. Ah! Calma que eu vou conseguir entrar já na lata, ó. Se liga. Será que eu aguento? Será que eu aguento? Acho que eu vou aguentar, hein. Desce do carro, desce do carro. Boa, conseguimos. Beleza. Será que eu consigo passar por esse portão aqui, ó? Rapaz, improvisei no portão ali. Ih, então eu tô sem vida, velho. Deixa eu encher o brioco de água aqui antes de avançar. Agora vai ter treta. E aqui é boss, hein. Se não me engano, aqui nesse lugar vai ter chefão. Ah, puta merda. Arromba, vai. Arromba logo. Não posso apanhar, hein, time. Uou! Esse aqui é o primeiro alvo. Ah, não, viado. A castigadora aí, boa. Peguei aqui. Nossa, defesa perfeita, parceiro. Me segura! Caraca, meu golpe foi tão forte que o cara ficou invisível. Mais uma defesa perfeita. Me respeita, parça! Nossa, parece um bêbado agora dando soco pro ar. Vocês viram? Isso aqui é a luta em fúria, parceiro. Essa é a fita. Ó! Nossa senhora! Nossa, o Max tá muito boladão, hein, parceiro. Bom, beleza. Eu tenho que localizar o boss do bagulho. Pegar essa faca aqui, importante. Eu tô pegando as coisas, mas tô com a cabeça lá no chefe. Onde é que eu tenho que ir? Será que é por aqui? É por aqui, ó. Opa, enchei o cantinho de água porque eu tô muito apanhei, apanhei muito, apanhei que e deu uma piranha. Uma piranha. Boa, Max. Agora vamos pra cima. Cara, é só matar o boss, velho. Como é que isso é? Ó o foco. Ah, minha doze eu melhorei ela também, ó. Se liga. Ah, não vai dar pra ver. Uou! O cara quando vem correndo assim, ele vem na febre, né? Opa! Peguei o castigador aqui. Peguei esse aqui. Defesa perfeita. Quebrei o braço. Ih, chutei. Oh! Não. Esse aqui, ó. Tá tontinho ainda. Vamos finalizar esse aqui. Ai, sai. Ó, que viadão, mano. O maluco se colou no cantinho ali no corner e ficou protegendo só. Bundo a mole do caralho. Ó. Peguei o maluco correndo na minha direção, parça. Nossa, senhora. Nossa, o Max tá muito lutador, parceiro. É muito da hora. É bom melhorar as habilidades do Max sempre pra ele ter cada vez mais golpes, tá ligado? Quanto mais golpes, mais da hora ficam essas lutas. Tá, eu arrubei essa parte aqui pra pegar uma sucata. Ok. Vamos ter foco. Opa, faquinha eu quero. Contra a boss, normalmente faquinha é bom, mano. Deve ser legal chegar nele com três. Eita, tem um sniper milhando em mim, Spy, hein? Sentiu uma mirinha. Vocês sentiram uma mirinha vermelha perigosíssima ali? Eu larguei uma insígnia ali, eu tô ciente, tá? Ó, tem uma mirinha em mim, parça. Ah, cambalhas. Eu acho que deve estar lá no topo dessa torre aqui, cabulosa. Mano, a mira fica passando em mim, velho. Que desespero. Aquilo é um tanque de... Ah, puta, eu não preciso destruir tanque de transferência. Eu ia falar, caralho, eu deixei um tanque de transferência, mas eu não preciso destruir tanque de transferência nessa aqui. Mais uma faca, isso é bom. Não, eu não quero usar o finalizador da faca, não. Caraca, eu não quero me matar com a faca. Morre, viado. Me respeita, parceiro. Boa. Só o finalizador ba... Oh, meu. Oh, meu. E esse jogo, ombrada. Deu uma ombrada, parceiro. Nossa, que da... Não, 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 não. Não quero isso. Quem falou que quero isso? A gente tá de boa, parceiro. Me respeita, Max. Tá tirando. Aí, ó. Essa aqui é a merda, Max. Sua mula. Por isso que eu não queria pegar água. Cacete, eu queria ir direto na escada. Aí, agora é aqui, ó. O Boaz, ó. Uou. Tem mirinha de sniper. Ah, o Boaz é igual, parceiro. Só muda a pintura da cara dele? Sério? Deixa eu ver. Vamos lá. Vem pra cima, amigo. É isso mesmo. Mesma coisa. Castigador com a faca aqui, ó. No pescoço pra ficar ligeiro. Vem. Outro castigador com a faca. Viu? Por isso que a faca é importante, jovens. Ah, amigo. Não dá muito trabalho em você, né? Nossa senhora. O sniper com a mirinha em mim ali ainda. Vem. Pode vir, amigo. Pode vir, amigo. Peguei. Peguei na pasada na cara. Será que eu consigo levar ele pro fogo? Nossa senhora. Acampamento do chefe de matilha. A grande lâmina. Desmantelado, jovens. Desmantelado. Que beleza de destruição, viu? Quero armadilha. Ah, ele sempre tem drop, é verdade. Cento sucado. O cara leva cento sucado na teta. Eu tô... Eu tô preso. Gente... Ah, tá. Tem aqui. Beleza. Ah, então. Foi tranquilo. Matamos o brother. Tem que fechar o outro lado também. O jogo me prendeu, velho. As ideias, tio. Mata o cara e você fica preso no lugar. Então vamos lá. Meu próximo objetivo é... Localizar... Encontrar a carroceria. E porra, a gente vai evoluir o carro, parceiro. Da hora. Tô meio longe. Mas quer saber? Foda-se. Vamos mandar um fast travel aqui dessa vez. Vamos antecipar um pouco. Porque eu já quero fechar esse vídeo aqui com um carro novo, entendeu? Carro boladão. Essa é a meta. Deixa eu ver se eu já consigo mudar a pintura do meu falando nisso. Oficina. Pintura é aqui, né? Pintura. Cadê? Qual pintura que eu peguei? Ué? Essa aqui? Aço bruto. Ô, louco, parceiro. Olha. Caralho, essa é louca. O que é isso? Então vamos. Nossa senhora. Olha aqui. Ficou muito louco o carro. Meu Deus. Mano, tá muito da hora esse carro, na moral. Dá uma mudadinha na pintura do bagulho e ele já fica insano, velho. A gente vai trocar de corpo e vai ser irado. Olha. Tá muito da hora, parça. Meu Deus. Quero ficar namorando o carro. O que que ele falou? Sejamos o vooso. O que? Caralho. Cheguei já. É aqui? É aqui, ó. Segura aí, chum. Eu tô indo lá pra cima dos caras. Ai, ai. Que susto, mano. Putz, eu quase morri por causa desse bagulho. Que merda. Que merda, hein? Que merda, hein? Não para, não para, Max. Vai. Desvia das armadilhas. Peguei esse aqui. Ok. Ok. Bloqueia. Esse aqui tá querendo morrer, hein? Esse aqui tá querendo ser o primeiro. Já foi, já. Quebrei o braço dele de tal maneira que o osso do braço dele entrou no céu. É o cérebro dele, parceiro. Nossa, peguei. Eita, porra. Eita, porra. Me segura, parça. Aqui, ó. Carroceria. Já a chama. Ó, rapaz. Plac. Agora a carroceria é minha, parceiro. Deixa eu ver o que que a gente descolou pra nós, hein? O nosso carro tá ali do lado de fora. Tem carroceria nova. Tem que vir no arcanjo. Qual que é o arcanjo que eu preciso, jovens? Ué, não sei qual que é o arcanjo que eu quero. Qual o arcanjo que eu quero? Qual que é o símbolo do arcanjo? Carroceria Wild Hunt. É essa, não foi? Tá, faltam três peças. Vamos ver o que falta aqui. Requisito extra. Falta uma missão. Reduz o nível de ameaça pro nível 2. Ok. E reduz o nível de ameaça de zero no território do Pink. Ai, sério, parceiro? Que triste, hein? Mas acho que já é o suficiente pra eu fazer a missão. Ah, mano. Eu sou muito burro, parceiro. Calma, reage, Max. Aqui tem peça. Só tô deixando coisa pra trás. Ô, cacete. Pior que é acampamento d'água, então... Então, em teoria, tem água por aqui. Vamos dar uma olhada. Aqui, ó. Aqui tem água. Beleza. Esses acampamentos de água, normalmente, eles enchem o cantinho. Pô, eu pisei em duas... Mano, eu pisei em uma armada na vinda e na volta, parceiro. Eu sou muito burro, tio. Qual que é a missão agora, Max? Vamos dar uma olhadinha na missão agora. E a missão agora é... Coletar um total de 900 sucatas, jovens. Aê! Bom, galera, então... É o seguinte... Local 100% saqueado. Fazia tempo que eu não saqueava 100% o local por preguiça. É o seguinte, jovens. Eu subi de nível. Caralho, é importante saquear os lugares 100%. Olha esse carro! Olha esse carro, senhores! Meu Deus! Bom, agora o meu objetivo é básico. Eu preciso juntar 900 sucatas. Para colocar ele no auge dele aí, né? Para ele ficar boladão de amor. Se vocês quiserem ver... Nossa senhora, velho. Foi o maior salto que eu ia dedicar. Se vocês quiserem ver o resultado desta... Desta atualização de 900, não percam o próximo vídeo. Eu vou coletar sucatas. Vou fazer essa parte básica aí que temos que fazer. E eu vejo vocês no próximo episódio. Lembrando, espero que ainda hoje tenham Metal Gear. Muito obrigado por estarem assistindo essa série. Acompanhando e pedindo sim. Isso é muito importante para continuar trazendo. Espero vocês numa próxima. Um abraço da próxima, galera. E valeu! E valeu!